Música São Tomé e Príncipe, Ruanda, se narram na manhã desta sexta-feira, 6 de janeiro, um acordo geral de cooperação e o protocolo de acordo relativo às consultas político-diplomáticas. Os documentos foram rubricados pelos chefes da diplomacia dos dois países, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidade. Os documentos que foram assinados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidade de São Tomé e Príncipe, Urbino Botelho, em representação do governo de São Tomé e Príncipe, e pela sua homóloga Luíse Muxiaboko, inscreve-se no quadro da sua visita ao arquipélago santumense, a fim de materializar a vontade política manifestada pelos líderes dos dois países, aquando da recente visita privada à Ruanda do primeiro-ministro e chefe do governo, Patrícia Trovoada. Com a República da Ruanda, São Tomé e Príncipe esperam no quadro de uma cooperação técnica compartilhar êxitos e melhores práticas nas mais diversas áreas. Penso que estão criadas as condições para trabalharmos juntos em prol dos nossos dois estados e pelo desenvolvimento do nosso continente. Por sua vez, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Ruanda disse que a assinatura destes acordos vai tornar mais vantajosa e produtiva o reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois países. Nós assinamos dois acordos muito importantes. Nós assinamos o acordo geral de cooperação que nos dá uma carta de trabalho que precisamos. Nós assinamos também o protocolo de acordo relativo às consultas político-diplomáticas. Como já havia dito, essas assinaturas e instrumentos político e diplomático concedem-nos uma plataforma de trabalho nos setores acordados entre os dois países. Mas estamos de acordo de que juntos iremos continuar a explorar os domínios, as atividades, os programas de colaboração. Luiz Mochiquiabo encontra-se na capital santumense para uma visita oficial ao convite do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, para reforçar as relações entre São Tomé e Príncipe e Ruanda. Legenda Adriana Zanotto